Veste, adorarei, fui chamado pra adorar, então adorarei, sou adorado, foi assim que Deus me fez, então adorarei Pessoas maravilindas, vem aqui aprender o frango empanado que eu faço para os nossos irmãos Aqui está o frango temperado com alho e o tempero da minha preferência Você também pode temperar da maneira que você goste, tá bom? Aqui está três ovos e aqui a parede rosca Como a gente vai fazer? Bate esses ovos Bate, 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 bate A gordura já está ali esquentando para fritar, para ser frito o filé Depois que você bateu dessa maneira aqui, os três ovos Quando você bateu o ovo, você pega os dois envelopinhos de sazão Sazão, me patrocina! Tudo é um sazão, gente, na minha receita Aí você pega dois pacotinhos de sazão E coloca no ovo Aí você bate Eu coloquei o sazão branco, mas fica na sua preferência, tá, gente? O sazão ou o tempero que vocês quiserem Não precisa ser necessariamente o sazão Pode ser qualquer um que dá a preferência de vocês Aí você vai, ó Passa o frango No ovo Passa na farinha de rosca E frita Gente, eu vou fazendo o frango empanado Eu faço um por um, tá? Às vezes eu coloco dois, três na panela Eu só estou mostrando para vocês aqui como que é feito Gente, fica uma delícia Hoje vai ser arroz, feijão, frango empanado Feito com muito amor e carinho E eu vou levar um suco geladinho, gente Porque Deus, ele é bom, né? E vocês aí estão me ajudando Eu levar amor ao próximo Ó, deixa bem fritinho, tá? Bem douradinho, gente Olha que delícia Hum, que delícia Olha, gente Que delícia É dessa forma que eu faço O frango empanado dos nossos irmãos moradores de rua Com muita dedicação e com muito amor Com muito amor no coração Fiquem com Deus Terminei, terminei, terminei Terminei, terminei, terminei A comida dos nossos irmãos moradores de rua Gente, estou aqui com o meu irmão Reginaldo Terminamos de fazer Frango à milanesa Arroz e feijão Eu vou levar também suco E esse monte de roupa Uhul Gente, ó O cardápio de hoje é Uma delícia Feita com muito amor E com muita dedicação, gente Ó, o feijão Na marmita o feijão sempre é por baixo, hein? Feijão Empanado Tudo feito com muito amor E carinho Gente, ó Juntos somos mais forte O pouco com Deus se torna muito E muito obrigado a todos que estão ajudando Beijo no coração de vocês Tchau 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 Oi 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 Tudo bem Eu não quero falar aqui, não Eu vou respeito Eu vou respeito Ó, pega os copos para beber o suco Tá bom? Aí, aí Está pegando o suco aqui, ó Pode ir me pegando, tá? Ó, os copos estão aqui, ó Pega o copo para beber o suco Obrigado Que Deus abençoe Obrigado E aí, Morena? É, que carinhosa Quer suco? Suco Obrigado Eu vou batindo Rapaz, já deu pra pegar o... Obrigado Deus abençoe Sai Ó, mãe Ele quer também, cachorro Sai Olha aqui, ó Olha ali, ó Olha lá, ó Vem, filho de mim Vem, papá Vem, papá Vem, papá Vem, papá Lave o seu pralto Vem, seu pralto Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vem, tio Como é que vai ser o momento? Vem, tio Ai, outro Ai, outro, vem, dali Vamos, vai, dá Vamos, vai, dá É, guarda, louco Calma, ó Calma, ó Calma, ó Mas vamos fazer uma hora, compa Não, velho? Vamos Pega o suco aqui, velho Pega o suco aqui, velho Pega o suco aqui, ó Pega aqui, dá-me dar as tuas. Obrigado, viu, moça? Não, então vai no fogo, vai no lixo. Eu tô com o fogo, eu tô com o fogo aqui. Eu tô com o fogo lá. Tá. Vai querer pôr uma aberta de cimentalão? Já não? Obrigado, moça. Obrigado, moça. Eu vim pegar vocês aqui domingo pra cortar o cabelo, tá? Viu? Tem o fogo. Olha, ele tá curtindo. Vamos fazer uma oração aqui pra nós? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pai nosso, vem. A senhora, eu todo respeito, Morena. Morena linda. Vamos fazer o Pai nosso? Vamos. Vamos. Pai nosso que está no céu, sinto que o Deus seja nosso nome, e a nós, nosso amigo. Seja feita a ti e a vontade. Assim a terra, como no céu. O Pai nosso que cada dia nos traiu, perdoai a nossa ofensa. Assim como nos tem perdoado a quem nos tem ofendido. E não deixei cair em tentação. Mas livrai-me do mal. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. E que Deus venha... Bate a palavra pra Jesus. 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 Que Deus venha fazer o sobrenatural na vida de vocês. É, mãe. Onde a vida é esperança. Enquanto a vida é esperança. É, mãe. Tá bom? E que Deus venha libertar. Que Deus venha lapidar. Que Deus venha transformar cada um de vocês. Amém. 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 Amém.